Em os anos 60, o movimento do rock brasileiro misturava higienidade e rebeldia. Divertido e juvial, ela marcou a vida de todos. Com vocês, a tenorinha... Vanderreia! Vanderreia! Aplausos! 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 Se não te me desiste em casamento Será que a minha conta é o meu dobro? Você se torna de homem casado Monta-te as festas aqui com quem quer copar Vai, agora Senhor Vai, agora Se não te me desiste em casamento Se não te me desiste em casamento Se você se torna de jovem e casamento Monta-te as festas aqui com quem quer copar Vai, agora Se não te me desiste em casamento Vai, agora Deus Eu sempre te transformo, limpa Por favor Eu do que eu quero É do que eu amo Eu sou certa de que ele tá bom, limpa Vai, agora Senhor Ali Agora Se não me encher Não me encher sua pera assim Escute, deixe mãos em paz Vamos com as águas, irmãos, de rapaz Vai, agora Se não Vai, agora Vai, agora Se não Vai A interpretação de Leandra Zitana Obrigado, Leandra E vamos dar um curtido, por favor Continua Aplausos, continua Continua Casamento não para Agora parou Leandra Zitana Ninguém levantando Mesmo que o companheiro banheiro Agora, obrigada Obrigada, Leandra E aí, vai, minha velha A gente nunca sabe o aperto da pessoa Ela queria ser cantora Mas acabou se tornando A comediante mais popular do Brasil De todos os tempos Atuando em teatro Desde os anos 20 do século passado Porém, gravou uma música Que durante muitos anos Ficou na memória de todos vocês Com vocês Tessi Gonçalves Jovem A verareca da vizinha Tá presa na gaiola A verareca da vizinha Tá presa na gaiola A vizinha é boa praça A vizinha é camarada A espontar a perereca A alegora garotada A vizinha é boa praça A vizinha é camarada A espontar a perereca A alegora garotada A alegora garotada A vizinha da preta na gaiola A vizinha é boa praça A vizinha é camarada A vizinha é camarada A vizinha é camarada A vizinha é camarada A vizinha é boa praça A vizinha é camarada A vizinha é camarada A vizinha é camarada A verereca da vizinha tá presa na gaiola A verereca da vizinha tá presa na gaiola A verereca da vizinha tá presa na gaiola A vizinha é boa praça, a vizinha é camarada Vai soltar a verereca, a legada carotada A vizinha é boatada, a vizinha é camarada, vai soltar a perereca, vai soltar a carotana. Tessir, lembrando que a menina que fez Tessir é, é a, é, como é o nome dessa menina? Estéfana de Bourbon, é porque ela tá com a mesma idade da Nersil. Quando eu aplaudi, gente, o que que é você fazer com a história que você tá com a idade dela? Mas ela tá com a idade da Nersil se a Nersil tivesse vivo até hoje. Olha, ela começou menina acompanhada do pai, o mito do jazz. E ela colocou a imagem das cantoras negras em outro patamar de glamour, cantando MPB, bossa nova, samba, jazz e música internacional. A esplendorosa, talentosa, maravilhosa, Eliana Pitcher. Aqui é este lugar que a gente só pode saber com o Tower. Oriente Hila Louisaちゃん Com tirar差 e vocêρό kindness? Que se está emprestando? Adiverem. T Можно você pedindo! Que se está emprestando. Opada de sípplas? Toma em si! Com a ser especializado! Ando Steven... Alibaba Mas eu sou outra pessoa com persuasão Para dançar Ou para dançar Mas eu dou-me ao ritmo Deve-me a peça Por meu coração Quando meu filho Quando meu filho Ela me ambe Hação arrefeita Quando minha mãe Ela me ame Está части E há o queimar Quando minha mãe Quando minha mãe Ela me ame Eu acho que mil, de um tempo, eles são os hotzinhos, eles são os bongaloo, a monkey playa for her. Nós vamos fazer a love, mas eu não posso levar a vibration, eu posso levar minha imaginação, você não é eu. Eu vou levar a luta, eu vou levar a luta, eu vou levar a luta, eu vou levar a luta. Rio Where my baby, where my baby's my land The air comes to Rio de Janeiro I'm a salsa Perro Where my baby's my land The summer life, summer life And I've become a man, one of mine Rio, de Janeiro De Janeiro, Rio Rio, Rio, Rio Interpretada por Marcelo Corinto Aplausos! Olha, e essa cantora maravilhosa é uma das cantoras que ainda está no nosso vergo e como seria bom se ela pudesse um dia estar presente com a gente, né? Eliana? Mentira! Vamos quebrar o protocolo! Eliana Pitma se encontra aqui? Não, então vamos aplaudir muito, gente! Não, vamos aplaudir o encontro de Massinha e Eliana... Rio! Ai, Eliana, vem cá! Ô, glória, aleluia Eu vou até me trocar depois dessa Eliana... Oi, só um minutinho, deixa eu falar Desce do altar Não, não, o altar é para pessoas maravilhosas, talentosas, que nem você Gente, olha, a emoção da Massinha Quando Adentrou essa mulher Esse ser, esse talento Lá em cima A gente falou Precisa ser uma mulher que está vindo pedir um copo d'água para a gente, né? E estava lá E aí quando nós vimos Eliana Pitma Então assim Para a Massinha isso Foi uma emoção A Massinha falou que a primeira vez Que ela escutou Eliana Pitma Foi a avó dela que deu um compacto Era isso, Márcia? Foi Quando eu era criança E eu ficava escutando Ficava escutando Ficava escutando E ensaiei, ensaiei E fiz na Coríntia em 86 Minha primeira vez que eu fiz Mas você, já que você é boa Vamos ver que isso é uma prova agora Você conhece alguma outra música de Eliana Ou só essa? Write the real Carimbó Que é lindo Carimbó Você lê? Tem umas músicas em inglês Que ela canta Mentira Você está dando close Que ela cantou em inglês? Sim É divina, minha filha Fica aqui no meio agora, Eliana E aí, Eliana Amanhã Estará se apresentando Aqui em São Paulo Pode divulgar Vamos falar Queremos todo mundo Vem cá Ó, sinceramente Eu sempre ouvi falar de você, amor E hoje é mentira Eu quero agradecer a A Rodrigão Ao nosso amigo produtor maravilhoso Fala alguma coisa que eu estou muito emocionada Ai, a emoção Não, pode aplaudir, gente Que encontro maravilhoso Olha Eu, Rodrigo Eu vou até deixar você com elas E eu vou me trocar Porque isso me deixou nervosa Calma, calma, calma Nem eu vou só me trocar Todo mundo já comprou o livro do Rodrigo Tem que comprar o livro, gente Tem que levar o livro para casa e fotografar Porque o Rodrigo é um batalhador O Tiago é outro batalhador E quem viveu Os nossos momentos viveram Quem não viveu Não vai viver mais Porque o mundo Que nós estamos vivendo nesse momento É um mundo que eu não sei quanto tempo vai durar Mas quem viveu E quem convive Tem que guardar no coração para sempre Porque são momentos especiais Obrigada a vocês todos pelo carinho Respeito Porque este respeito é mútuo Eu admiro o que vocês fazem E meu sonho é ter um vídeo Com todos vocês participando comigo Faremos isso, se Deus quiser Com a nossa ajuda Que a gente está duro Mas não temos muita ideia Tem coração Então vamos mandar ver Pega o livro do Rodrigo Manda ver Pega o Tiago Manda ver E todo mundo vai mandar ver Muito obrigado pelo carinho Atenção Amanhã Ok, tá bom Eu não tinha que falar disso não Vim para agradecer a vocês Muito obrigado, meu amor Abençoe a todos vocês Eu não estava preparada para vir para cá Estava no ensaio Aí Eu me devo uma presença montada com vocês Obrigada Obrigada Mais aplausos Olha Eliana Pitman Eu vou deixar Obrigada Massinha do Corinto Eu vou deixar vocês Corrô E eu quero dizer Que todas essas homenagens Que você nos proporcionou Todas essas grandes artistas Fazem Esses números de transformista É... Transexuais Travestis Nós fazemos com muito carinho Homenageando essas lindas E talentosas artistas Que nós tivemos Da música popular brasileira E nós agradecemos muito a você Por estar aqui hoje Eu vou trocar só de modelo e batom E eu volto Jean-Jean Silvete Motila Bom, queridos Agora eu queria chamar ao palco Dois músicos queridos Que é o Paulo Serral e o Kleber Que vão acompanhar o próximo número Palmas Para o Paulo Serral Kleber Silveira Tem outra pessoa também Na música brasileira Aqui presente Que eu queria palmas de vocês Que é Sandra Pera das Frenéticas Chega aqui Sandra Sandra que me prestigiou duplamente Porque ela teve tanto no Rio Quanto em São Paulo Gostou mesmo Adorei Adorei Isso aí É uma maravilha Maravilha Onde você foi eu vou atrás Opa, obrigado Sandra Sandra Pera Para os aplausos de vocês E agora temos um artista Que nós vamos chamar Que é um grande amigo Uma pessoa que a gente se conheceu Logo que ele voltou de Madrid Ele voltou Ficou um bom tempo fora Mas ele foi um grande artista Da contracultura No Brasil E continua fazendo Suas estripulias Durante a pandemia Ele inventou Personagens no YouTube Sempre fazendo arte Da melhor qualidade Queridos Eu vou para homenagear Um símbolo de São Paulo Uma das figuras Mais queridas De São Paulo Que teve um programa Até morrer Até os 90 anos Uma grande criadora De grandes canções Caipiras E recriadora De canções folclóricas Ela chegou a pegar O próprio jipe dela Correndo pelo Brasil Para recolher motivos folclóricos Eu quero chamar Para homenagear Inesita Barroso Edi Stark Up! 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 A mavada finga que eu me atrapalho Eu indo na venda, já dou meu estádio Pego nos copos e daí não saio Ali vem meu pego, ali vem meu caio Só pra carregar é que eu dou trabalho O marido me disse, ele me falou Largue de beber, peço por favor Prosa de homem, nunca dei valor Eu bebo com sol quente pra esfriar o calor E bebo de noite pra fazer sua dor Eu bebo da pinga porque gosto dela Eu bebo da branca, bebo da amarela Eu bebo nos copos, bebo nas tigelas Bebo temperada com cravo e canela Seja qualquer tempo, vai pinga na goela Rola eu Cada vez que eu caio, caio diferente Ameaço atrás e caio pra frente Caiu currubiu, caiu de repente Caiu devagar, caiu diretamente Nascendo de pinga, eu caio contente Eu fui numa festa no Rio Tietê Eu lá fui chegando a anoitecer Já me deram pinga pra mim beber Já me deram pinga pra mim beber Tava sem ferver Eu bebi demais e fiquei mamada Eu caí no chão e fiquei deitada Mas eu fui pra casa de braço dado Ai, de braço dado com dois soldados Ai, muito obrigado É, moda da pílpia, polinesita Edista, esse grande artista maravilhoso E agora, uma diva está presente Uma das divas, né? Que nós temos várias de algumas Eu vou falar já já Eu vou chamar a minha biografada Uma pessoa que me deu muito prazer Que ela me convidou pra escrever o livro dela É uma artista que está na ativa desde pequenininha Ela começou em 1947 Com 10 anos Passou por toda a era do rádio Pela era da televisão Agora pela era da internet Fez lives Ela gravou em 78 rotação Gravou em LP Gravou em CD Agora no streaming É uma lenda viva da nossa canção Uma mulher que começou no Baião Depois foi pra Bossa Nova Pra MPB E eu tenho a honra de chamar ao palco Para homenagear outro símbolo de São Paulo Que é Isaura Garcia Isaurinha Garcia Que foi a primeira cantora De São Paulo Que não precisou sair de São Paulo Pra estourar no Brasil inteiro Que isso era impossível até os anos 60 As pessoas mais velhas aqui sabem Então Elas foram rivais uma época Mas no fim da vida foram grandes amigas Para homenagear Isaurinha Garcia Claudete Soares Só um instantinho Obrigada Eu tô muito feliz de estar aqui E o Rodrigo esqueceu Porque a Valéria, né? Valéria é testemunha Graças a Deus Presente Porque eu não tenho culpa Todas elas dizem que eu nasci menina E eu operei Sou operada E aí a Rogéria me coroou Na turma gay do Rio de Janeiro Turma ok Como travesti mirim Primeira e única Porque travesti tem mais de 1,80m, né? Então eu, com muito orgulho Eu sou travesti mirim Por isso que eu tô aqui nesse show Me juntando, né? A todos esses grandes talentos E essa é a minha homenagem mais, mais amorosa Que eu poderia fazer Para a maior cantora de São Paulo Que é a Isaurinha Garcia Eu queria agradecer a você, Paulo A você, Kleber, tá? Obrigada Espera aí Mas antes de você cantar Espera aí Deixa eu falar Antes de você cantar Eu queria que você contasse a treta Que você teve com a Isaurinha E depois a reconciliação Ah, meu pai do céu Bom, então Deixa eu fazer uma cena aqui Não, não quero, meu bem Eu não sou mulher de banco Eu sou a Nara Leão E sabe por quê? Eu dizia pra ela Bom, a minha perna é curta, né? Eu, Elis, Rosa Passa É tudo pequenininho, né? E Edith Piaf também Desculpa, né? Carmen Miranda Inventou as plataformas Mas é que a Nara Tinha umas pernas lindas, né? Uns joelhos lindos E ela tocando violão E ela sentava naquele banco bem alto, né? Ela arrasava, né? Bom, agora a história Eu vou tentar contar rapidinho Eu sou carioca E Ronaldo Bosco O grande compositor, né? E jornalista Mandou que eu viesse pra São Paulo Pra trazer o movimento Nos anos 60 Gente, é 1960 Não é 1860 Preste atenção Pois é E aí ela veio Eu tinha Eu ia fazer 24 anos Desci aqui nos anos 60 Mas foi lindo Acabei lançando César Camargo Mariano Fazendo 10 discos com ele, né? E a minha história O João Sebastião Bá Que foi o templo, né? Da Bossa Nova Até aí tudo bem Só que eu tinha em São Paulo Um grande pianista Gente, ele era o Antônio Bandeiras, viu? O metro 85 Walter Wanderlei Não é minha amiga Eliana Pitch E tal Eu não tenho culpa Ele gostou de mim, né? Então ele separava dela E a gente namorava Ele gostava do meu som A verdade é essa Bom, resumindo Eu ia para os Estados Unidos Foi a terceira vez Que eu recebi o convite Mas eu falei Não vou com ele não Porque ele é muito temperamental Era maravilhoso como músico E como homem também Era muito bonito Mas eu não fui Se eu puder Eu vou sempre homenagear A minha ex Não, não era Pois é Mas ela se tornou A minha grande amiga Tanto que no meu livro Aliás, o meu livro é lindo Vocês conhecem? Não, meu livro é bonito demais Não, meu livro não é não E quando me ofereceram A imprensa oficial Eles vieram com um livro pequeno Eu falei Tamanho eu tenho pequeno Agora o livro eu quero grande Já pensou? Eu fazer um lançamento Com um livro pequenininho É um horror, né? Bom, então Sem brincadeira Minha homenagem A Isaurinha Garcina Cláudia Presente Proibiram Que eu te amasse Proibiram Que eu te visse Proibiram Que eu saísse E perguntasse Alguém por ti E bom, muito mais Preguei avisos Fechem portas Conheu cases Nosso amor Perguntará E daí? E daí? E daí? Por mais cruel Desilusão Desilusão Eu continuo A te adorar Ninguém pode Parar Meu coração Que eu Noitinho Deu Somente Deu Proibiram 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 Que eu te amasse Proibiram Que eu te visse Proibiram Que eu saísse Perguntar Proibiram 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 De palavra Repar Depar Dos meus Vapos Vivendo Dessa maneira Continuando É besteira Não adianta Não O que passou Foi poeira Desde a dia Terra Que eu não sou Limão Não sou Limão Não 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 sou Limão Eu Não 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 sou Limão Eu Não 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 sou Limão Eu Bom, eu queria falar que ele é meu biógrafo e o meu produtor está aqui, Tiago Marques Luiz. Beijo. Agora, já que ela homenageou a nossa Isaurinha, quero dizer que a Claudete, o maior sucesso da Claudete, que foi também um atrevimento, a Claudete, uma grande cantora de MBB, e Bossa Nova ousou, 50 anos atrás, cantar Roberto Carlos. O Roberto deu para ela, a Roberta Erasmo, uma grande canção que está fazendo 50 anos esse ano. Nossa, que horror. E por isso... Se vocês perguntarem quantos anos eu tenho, eu nego. E ela vai lembrar, então, para... Auto-homenageando, porque ela merece pedir para ela cantar de tanto amor. Cláudio Celso Gustavo. Bom, o Brasil todo me deu esse sucesso, né? Então, vamos lá. Obrigada, São Paulo, também. Ah, eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Me perdi de tanto amor Ai, eu enlouqueci Ninguém podia amar assim Eu amei E devo confessar Ai, foi que eu errei Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer adeus Eu vou chorar Mais uma vez Quando olhar Quando olhar Nos olhos teus Nos olhos teus Saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou te olhar Mais uma vez Na hora de dizer adeus Eu vou chorar Eu vou chorar Mais uma vez Quando olhar Nos olhos teus Nos olhos teus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigada, um som maravilhoso Obrigado, Claudete Agora eu vou chamar novamente ao palco A nossa adorada Silvete Montila Ai, voltei Claudete Ai, vem aqui Para falar um pouquinho com você Vem cá, Claudete Eu tive o prazer De fazer um show No aniversário Gente, antes de qualquer coisa Imagina se eu fosse o tamanho dessa mulher Eu seria insuportável Eu nem estaria aqui hoje Nem precisava de tamanho Não venha Importante é seu talento Não falaria com ninguém Importante é seu talento É uma honra, um prazer estar do seu lado Viu? Obrigada, querida Muito obrigada Eu quero muito mais aplausos Muito obrigada E essa música, pra mim, marcou época Muito obrigada Obrigada, viu? Ah, capão redondo Saudade vai chegar Me deixe pelo menos Só te ver passar Passa alguém aqui, gente? Eu nada vou dizer Perdoar Se eu chorar Que música linda, né, gente? Ai, até peidei Eu não sei Legenda Adriana Zanotto